E aí, se a mão só vai batendo, viu? Como é que é? Da mão só vai tum tum Eu não manjo disso ai não, vou na boa Vai lá Vambora Ai 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 ui ui hein Meu amigo Olha isso BMW RR É outra pegada hein O freio dela é violento hein Caralho Puxada hein Tô Tô Vamos lá. 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 Top, top, top. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Oh, meu Deus. Vamos lá. É totalmente diferente. Segura que ela tá descendo, ó. Viu? É outro estilo, cara. Nossa, tem que acostumar. Você vê a minha como fica bem, a minha fica bem empezona. Ela é uma Honda, ela é uma Honda, ela é confortável, né? Ela é confortável, né? É verdade. Pra estrada assim, é uma delícia mesmo, cara. Eu nunca quero andar de uma moto tão gostoso. É. Essa aqui é outra pegada, mas... Essa é... Essa é... Essa é... Essa é... Essa é nervosa, tem que moldar com ela. Tem que moldar com ela, depois que moldar, ela vai embora. É. E assim, tem que andar bem com ela pra você sentir, né? É. Não dá pra abusar, não. Com o freio dela, a dianteira é violento, cara. Vamos embora. É... É com ABS, né? É. Nossa, você relou o negócio. Show de bola. Vambora. Vamos voltar pro Landau. Hahaha. Olha, rapaz. Diferença. É, galera. Motos esportivo é outra coisa, hein? Pegar bem as manhas pra poder curtir bem a motoca. Hahaha. 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 A Negona é o Landau, hein? É o bagulho. Olha o trem. Tá pensando o quê? Olha o carro meio perdido aí. Sabe se vai, se fica. Olha o carro meio perdido aí. 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 Se inscreva no canal.